Porque eu descobri que os guris gostam de menos, tá? Antes eu colocava um monte de tempero e eles não gostam. Então o que eu fiz? Eu coloquei só os raminhos de tomilho, mas às vezes eu faço até sem, eu faço só com sal. E aí eu dou uma boa regada de azeite. E aí, agora eu vou fechar. A mãe e a Ellen usam o laminado pra dentro, porque lá na instrução diz que é pra dentro. Pra mim não tem lógica isso, porque se é pra refletir, é pra refletir a luz de fora e não tem luz dentro, não tem como refletir. Enfim, eu uso com o laminado pra fora, com o refletor pra fora. E vou colocar no forno elétrico por 40 minutos a 200 graus.